Eu sou eu, na Lidia Araújo Leite, falando com vocês de Sorocaba, São Paulo. Então, estamos agora verificando a questão dos concursos mortos, tá? Eu tenho publicado um projeto de concursos da Polícia Federal. A minha conclusão, a Polícia Federal foi nos mais objetivos, que todos os cidadãos brasileiros, que estão na universidade, hoje, em vez de quando a gente não é necessário mais somente o ensino médio, nós temos que ter recurso superior. Até aí tudo bem, que se estimula, nós, crianças, os jovens, nós com a forma tão difícil de crescer o grau, que é o curso superior. Mas, o que me preocupa, é uma restrição de R$ 180,00 para esse rival e a gente, mais que isso da delegada. E depois, são muitas fases, algumas eliminatórias, outras classificatórias e por aí vai. Então, nós ficaremos, por exemplo, vai fazer o concurso da Polícia Federal, é mais de um ano, é mais de um ano de lutas de drogas. Dentro desse ano, cinco meses, você tem que ir para o Distrito Federal fazer o curso de formação. Então, se o brasileiro, o cidadão, o jovem ou o idoso, vai fazer cinco meses de formação, mas que tantas exigências em termos de preparo físico? O cidadão, às vezes, vai se preparar para um concurso desse, para um sertão desse, faz coisa errada, aprende errado, toma vícios em formação, em desenvoltura física. Então, assim, o ideal seria, entrou, faz um teste, para que, digamos assim, que não necessite de natação, salto de um metro e trinta ou mais, salto para mim, barra, barra fixa. Olha, para fazer barra, eu fui atleta de musculação em Goiás, a vida inteira eu me dediquei a esse morre, entendeu? Até hoje, eu ainda tenho o meu tempo de caminhada, ainda tenho as minhas práticas físicas. É preciso de uma orientação. É muito bom para alugar, sabe? Muito bom barra, excelente. Não é preciso de orientação. Natação, 50 metros, 5 ida, 25 voltas. Então, muitas vezes, a pessoa fica destituída de condição e essa pessoa seria um excelente agente, um excelente escrivão, um excelente delegado. A prova em si seria necessária, a prova intelectual, a prova oral, a prova dissertativa, até aí tudo bem. Mas o sertão que vem, posteriormente, toma um ano do candidato. E é assim, chegou no treinamento de 5 meses, ele pode ser eliminado. E aí, ele foi eliminado depois de toda essa dedicação? Será que não seria possível uma ação de indenização? Até que ponto, quando você assume fazer um concurso, certo? Você está, digamos, livre de pensar dessa forma. Poxa, me dediquei durante todo esse tempo e agora, por causa disso, daquilo...